Papinho reto básico, básico, tá? Vamos lá. Negócio de a nova bíblia brasileira, né? Que é o Big Brother. Porque as pessoas vivem seguindo os ditos do Big Brother, né? Então é a nova bíblia brasileira. É como eu tô carinhosamente amando. Começou e aí tá todo mundo parado assistindo, já começam as histórias. E é claro que eu tinha que vir aqui falar do fato de, uma vez que a Vanessa tá no Big Brother, todas as pessoas que estão com ela também estão no Big Brother. E eu digo isso por quê? Porque o ano passado, o pai dos meus filhos, passado, retrasado, sei lá quanto tempo tem esse inferno, foi pra essa jossa e acabei que eu participei também. Graças a Deus eu ainda fiz um caramilé, que era o mínimo que eu podia fazer depois de ter sido. E era o mínimo que podia acontecer comigo depois do meu nome ter sido mencionado em vão tantas vezes nesse programa de quinta. Mas por que que eu tô ouvindo falar isso? Porque é o seguinte, essa coisa do casal fofo e tal, né? Ai, ela é muito fofa, muito querida e tal. O que que eu quero dizer com isso? Que ela tá lá e ela tá levando com ela o namorado dela. Que é um agressor, gente. Não importa que se hoje ele come carne ou não come carne, né? Porque ele culpa o sangue. Ele disse que ele batia em mulheres porque ele ingeria sangue. E agora ele não ingere sangue, ele é um santo. Vale lembrar que foram quatro. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele. Não é maravilhoso? Então, assim, depois da minha denúncia teve a mãe de um dos filhos e aí a mãe dela, no caso a sogra, né? Então tinha a minha, depois tinha a da outra esposa, depois a da mãe da esposa e depois teve uma outra, porque ele também casou com uma outra. Que eu já nem sei porque, com a graça de Deus, eu não fico seguindo a vida de quem comete crime, né? Aliás, a gente chama quem comete crime de criminoso. Eu não fico seguindo a vida dele. Mas teve uma prima também que ele namorou, que denunciou, falou que tomou uns tapas e tal. Então vale lembrar que, além de mim, ele já tinha batido em outras. E depois de mim tem outras oficiais, porque foram lá e fizeram a denúncia. Claro que no Brasilzão não aconteceu nada, né? Enfim, mas é bom que vocês saibam isso se vocês quiserem ou tiverem algum tipo de consciência. Vim aqui só lembrar que a Vanessa, muito querida, batalhadora, estudiosa, né? Dona do seu destino, não está lá sozinha. Ela está lá com a sombra de um criminoso do lado dela. Que por ela estar apaixonada, e quiçá ter sido, né? Porque, enfim, a vida toda. Ela está também participando um criminoso no Big Brother. E o que significa isso? O que pode ser que as pessoas, como são muito fáceis de ludibriar, achem que está tudo lindo, maravilhoso. Agora, se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo, passar a mão, passar pano para um criminoso, é problema nosso. E, para finalizar esse assunto, eu queria dizer que cada um tem o ídolo que merece. Cada um escolhe para si as pessoas que você quer admirar, né? A minha régua, ela é bem alta. Então, eu sempre olho para cima. Tanto em relação a ídolos, quanto em relação ao que eu quero me comparar. Mas, nem todos são assim. Eu não ouço as músicas da Vanessa. E o namorado dela, então, eu nem conheço. Até já conheci. Mas, concordo que nem sei das músicas dele. Aliás, alguém sabe? Alguém conhece alguma música dele? Ele já emplacou alguma música nessa vida? Mas, de qualquer maneira, fiquem atentos. Porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil. Com essa força da internet que o Brasil tem. Então, depois não reclamem, né? Se os representantes do Brasil... Se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência. Homens sendo enaltecidos, sendo agressores e criminosos. Foi o que eu falei. Cada um faz a sua escolha pessoal. Mas, daí a fazer vir a ídolo... A ficar divulgando com a força que tem a Rede Globo e o Big Brother no Brasil. E vai fazer com que esse criminoso se torne, mais uma vez, uma pessoa querida e vencedora e vitoriosa. Porque foi o que aconteceu quando ele participou do reality que ele ganhou, né? Tinha seis meses que ele tinha me batido. E o pessoal do Brasil inteiro foi lá votar pra ele ganhar. Pode ser que isso aconteça de novo, né? Pode ser que ele vire um gatinho brasileiro. Como tem muitos aí. Então, vai da atitude de cada mulher. Eu não conheço o Cauã. Eu não conheço aquele Loreto, sei lá. Mas, pra mim, é o seguinte. Fez mal pra uma mulher, fez mal pra mim. Inclusive, é um dos motivos que eu e Bruno, a gente nunca conseguiu se acertar. Foi porque quando aconteceu a merda lá com a mulher dele, eu tomei ojeriza. Fui lá cuidar da mulher dele. E que bom que eles se acertaram. Que são felizes para sempre e tal. Mas, pra mim, ele tem sempre um pontinho preto ali anotado. Então, assim, eu não passo pano pra macho escroto. Sei que tem um monte de mulher que passa. Mas vim aqui registrar que eu estou atenta e que eu lamento por vocês. que fazem, muitas vezes, consciente ou não, esses bostas pessoas queridas pelo público brasileiro. Ema, 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 Ema. Cada um. Pra não dizer que não falei em flores, eu fui dar uma pesquisadinha. Porque eu já nem me lembrava, era tanta confusão. Primeiro a denunciá-lo fui eu. Depois foi a esposa que ele casou depois que o nosso namoro acabou. Que foi Vivi Saraíba. Daí teve a... Que também o denunciou por violência. Daí teve a denúncia da outra mulher, da outra esposa que ele também casou. E aí, com ela, eu acho que ele teve uma filha. E aí, depois veio a... A denúncia da mãe dessa última esposa. Então, antes de mim, foram três que comentaram comigo. Daí teve eu, a Vivi, a mãe da menina e a sogra.